Fala galera, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu estou novamente com o Denis Brito, meu sócio aqui na DF Casa Imóveis e hoje a gente vem falar de um assunto muito importante. Denis, o cliente tem interesse em participar do Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida e ele questiona sempre quando ele chega aqui, ah, mas e aquele subsídio que todo mundo fala que o governo dá? Pois bem, como que funciona, Denis, para o cliente ganhar esse subsídio e o que ele precisa ter para conseguir o subsídio total? Show de bola, pergunta muito frequente para os nossos clientes aqui na DF. Vamos lá, Felipe, primeiro, o que é o subsídio do governo? O subsídio, galera, nada mais é que é uma concessão que o governo vai colocar de recursos na sua carta de crédito e esse subsídio, que conforme ele está falando aqui, que tem o teto máximo, a gente tem subsídios até de R$ 47.500. Só que aí, como que eu faço, Denis, para poder conseguir esse valor de R$ 47.500? Bem, vamos lá. Primeiro, galera, são analisadas duas situações. Primeiro, o cliente tem que ter o perfil para conseguir esses R$ 47.500, ou seja, se o cliente, por exemplo, vou dar exemplos aqui para você, se o cliente tem uma renda de R$ 1.400, R$ 1.300, até R$ 1.500, nessa média, e essa pessoa também precisa ter um dependente, ou a renda familiar total tem que atingir esse valor. Ou seja, então, se a pessoa tem um companheiro, ou até mesmo se a pessoa tem um filho, isso vai ajudar ela para poder conseguir esse valor máximo de R$ 47.500. Só que a gente tem a segunda regra para isso poder se concretizar. O perfil do produto, do empreendimento que o cliente está escolhendo, ele tem que ser no perfil da faixa etária R$ 1.500. Então, ou seja, se o valor desse imóvel é em torno de R$ 144 mil, mais ou menos, se esse empreendimento tem todos os requisitos para estar dentro do programa Minha Casa Minha Vida, então ele tem que ter a questão do valor e tem que ter a parte documental, que também o banco vai fazer a análise. Então, se o imóvel for o valor dentro do programa que permite para liberar esse valor de R$ 47.500, e o cliente também ter o perfil de renda, ter o dependente, ou estar casado, isso vai ajudar para ele poder ganhar esse valor de R$ 47.500. Se o valor do imóvel for acima de R$ 144 mil, que a gente tem muito na nossa região aqui de Itaquera, R$ 160, R$ 200, até R$ 240, que é o teto máximo, do Casa Verde e Amarela aqui em São Paulo, o cliente vai ganhar em torno de R$ 29 mil. Então, o subsídio vai diminuir um pouco. E essa questão do subsídio, Felipe, é até um incentivo para as famílias, principalmente para o baixa renda, que o governo fez na intenção para ajudar as famílias de baixa renda. Isso fica mais fácil para ele conseguir essa aprovação, porque muitas das vezes, como a gente costuma pegar aqui, o cliente não tem os 20%, ele não tem o total do valor da entrada para poder completar, para ele poder fazer o financiamento. Então, o governo vai lá e complementa, ele faz essa concessão de recursos na carta de crédito desse cliente. É isso aí, Denis. Muitas pessoas não sabem que tem esse perfil de compra, não sabem que pode ter esse subsídio a seu favor. E a gente tem muitos clientes aqui na imobiliária que tomam essa decisão de comprar a casa própria, entram dentro do Casa Verde e Amarela e pagam muitas vezes o valor de aluguel na prestação da casa própria. Então, se você quer entender como você também pode conseguir isso, a gente vai deixar um link aqui embaixo, com um simulado de financiamento. financiamento, é só você preencher que alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você sem compromisso e explicar direitinho como que você pode dar o pontapé inicial para comprar a sua casa própria, tá bom? Se você gostou, acha que esse vídeo é importante para alguém, compartilha aí, passa para os seus amigos, ajuda as pessoas também a saírem do aluguel e a comprar a casa própria, tá bom? E se inscreve em nosso canal e ative o sininho para receber tudo em primeira mão. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera!